Agora vai fazer o cofre e olha, são várias traqueinhas, tá vendo aquela traqueinha que vem junto com o filtro? Então a gente junta pra quê? Pra quando a secreção vier, não ir pro circuito, não sujar o circuito. Então a gente põe o circuito mais alto e a secreção quando vem fica nessas traqueinhas que a gente lava, higieniza e depois reutiliza. E aí devolve essa traqueinha aqui, que é o cateter mount, que chama, que é tipo um cachimbinho, tá vendo? Você compra inteiro assim, até aqui, aqui é a válvula de exalação, que essa aqui é muito boa e depois vem o circuito normal.